Me ligo por aqui, me ligo na velha, me ligo por aqui, me ligo na velha, TVSDB. Veja agora no SDB News, rapaz em um acidente de moto, morre na MG 450, a esposa dele estava ao lado dele. O Bahia vence o Vitória da Conquista e o Vitória da Conquista agora está na segunda divisão. Você vai ver também aqui no nosso programa de hoje, morre o repórter Lúcio Tabarelli, Lúcio Tabarelli que trabalhou muitos anos com Luiz da Tena lá na Bandeirantes. A Polícia Federal cumpre mandatos em Salvador e Feira de Santana, conta fraudes aí no seguro defeso. E a Agência Nacional de Saúde suspende pelo menos 12 planos de saúde. Você vai ver também que a Rússia, com medo de sanções, pagou os juros da dívida. E a Polícia de Carinhanha prende mãe e filho que são suspeitos de extorsão. O SDB News só está começando. Muito boa tarde para você. A partir de agora está começando mais uma vez aqui pela TV STB. O SDB News, um acidente na MG 450, próximo a Guaxupé, que é a região sul de Minas Gerais, matou um motociclista. Você está vendo aqui a moto do acidente. E esse acidente, segundo informações que a gente obteve, a namorada da vítima diz que pode ter sido uma distração. A moça diz que ela estava na garupa quando aconteceu dele bater no meio fio do canteiro central, na altura do quilômetro 1. Os dois caíram e o piloto acabou batendo a cabeça num poste e acabou morrendo no local. A segunda mulher contou para o sargento Maciel da Polícia Militar Rodoviária que o namorado não estava correndo, mas talvez por eles estarem conversando, ele tenha distraído e não tenha observado a guia. As vítimas foram socorridas pelo corpo de bombeiro e pelo SAMU também foi ao local. Segundo ainda informações da Santa Casa de Guaxupé, o condutor da motocicleta saiu do local do acidente ainda com vida, mas quando os médicos começaram a fazer os procedimentos de atendimento, ele faleceu. Aí lamentava essa morte desse motoqueiro lá em Guaxupé. E agora a gente tem notícias aqui do esporte e hoje às 18 horas tem o esporte na veia. A gente tem os gols aí, esses gols é o seguinte, pode colocar? Esses gols, você está vendo aí na nossa tela? Ontem aconteceu um jogo, o jogo de honra considerado, né? O Bahia jogou contra a vitória da conquista. Nesse momento você vê que o jogador faz um gol e esse é o primeiro gol. O jogo teve três gols e esse é o primeiro gol do jogo. Aí o jogo foi dando sequência, a nossa equipe ainda separou mais dois gols, que você vai ver na sequência, esse primeiro gol foi feito logo já nos primeiros, na verdade os três gols foram feitos no primeiro tempo. Aí você já vê mais um outro gol agora, nesse momento ele chega ali e já bate já de primeira, sem dano, não deu chance para o goleiro. E o outro gol é um gol de cruzamento, é feito cruzamento. Quem fez os gols? Como que foi o placar e tudo isso? Você vai ver no esporte na veia com meu amigo Zeca de Deus. O Zeca de Deus prepara essa matéria para a gente, essa matéria, você vai ver essa matéria completa hoje, lá no esporte na veia, a partir das 18 horas com meu amigo Zeca de Deus. Portanto, está aí, esses gols aí, lembrando que mesmo o Bahia tendo ganhado do Vitória da Conquista, mesmo assim ele não conseguiu a classificação, está fora da final, da semifinal. Ó, o repórter Lúcio Tabarelli, ex-repórter policial do Brasil Urgente, comandado pelo competente Luiz da Atena, lá da Band. O Lúcio Tabarelli morreu nessa terça-feira, aos 62 anos. Você está vendo aqui o Lúcio Tabarelli, um grande repórter policial, que eu acompanhei bem de perto, ali em São Paulo, o trabalho desse brilhante repórter. Segundo informações que a gente teve do Observatório da TV, o jornalista caiu de uma laje e foi socorrido ao Hospital Municipal de Taubaté, mas ainda ficou internado na UTI durante oito dias. Tabarelli havia apresentado uma melhora, mas segundo a equipe médica, o seu quadro piorou nos últimos dias e ele veio a óbito. Lúcio Tabarelli desligou-se da Band no ano de 2018, após a emissora, naquela ocasião, fazer um corte de pelo menos 100 funcionários. Portanto, está aí essa morte lamentável do Lúcio Tabarelli, um grande repórter policial que trabalhou aí com o José Luiz da Atena na Bandeirante Televisão. Ó, veja a seguir, a Polícia Federal cumpre mandato de prisão aqui na Bahia. A escolha da caixa d'água leva em conta muitos fatores. Aqui na Fibra Max você encontra caixas d'água de 300 a 25 mil litros. O método de decisão ideal é através de uma conta que multiplica o número de moradores da casa por uma estimativa de uso diário de água por pessoa. Essa conta também considera o número de dias da semana. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Viu? Agora faça sua escolha e venha conversar com a Fibra Max. 77, 9, 9198, 0523. Entregamos para todo o Brasil. BR-122, a 7 quilômetros de Pindai. Fibra Max, o máximo em fibras. Me ligo por aqui, me ligo na velha. Me ligo por aqui, me ligo na velha. TVSDB Com grande experiência de mercado no agronegócio, a Agro Shopping Pindai tem produtos confiáveis. Fornecemos os principais produtos e tecnologias nacionais e internacionais. Com mais de 3 mil itens disponíveis, fornecendo uma gama completa de produtos para irrigação, estufas, adubagem, fertilização, silagem, lonas para proteção geral de sua colheita e armazenagem de grãos, rações, acessórios pet, jardinagem. Mantenha seu rebanho saudável e protegido. A Agro Shopping Pindai tem produtos veterinários. Disca entrega 77, 9, 9198, 0523. A Agro Shopping Pindai, a parceira de quem planta e cria. Responsável, Dr. Maxuelio Aranha. Me ligo por aqui, me ligo na velha. Me ligo por aqui, me ligo na velha. TV STB Estou de volta com o STB News aqui pela TV STB. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Vou falar agora para vocês sobre a Operação Tarrafa. Você está vendo aqui, no nosso telão, os policiais federais e eles estão em busca para fazer prisões. É o seguinte, a Polícia Federal cumpriu mandatos judiciais em Salvador, Feira de Santana, na manhã de hoje, hoje dia 17. A operação foi batizada como Tarrafa. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Na Tarrafa, todo mundo sabe que para pescar tem rede, tem anzol e tem também a famosa Tarrafa, que é aquele instrumento que o pescador abre, joga e puxa o peixe. Por isso, a Polícia Federal colocou, batizou essa operação como Operação Tarrafa. Você já sabe que eu vou falar de pescador. É o seguinte, tendo o objetivo de desarticular aí uma quadrilha que fazia fraudes milionárias no seguro-desemprego do pescador artesanal. Muita gente, às vezes, não sabe, mas quem é pescador tem um seguro, porque é na época da piracema. É quando a desova dos peixes e aí o peixe tem essa questão da piracema. E aí o governo vai lá e dá esse seguro pescado, que a gente fala, o seguro-defeso. E, nesse momento, apareceu essa quadrilha. Segundo a Polícia Federal, os beneficiários que estavam sendo investigados nessa operação acarretam, para você ter uma ideia, mais de um milhão e meio de reais solicitados, pelo menos em 1.340 municípios brasileiros. As investigações apontam que possíveis envolvimentos de pelo menos 42 servidores públicos foram definidas medidas de busca e apreensão em face a 36 servidores do INSS. Outros servidores, também como de Secretaria de Agricultura e Pesca, que estão lotados aí, pelo menos no estado do Pará, já tem pessoas que estão na lista, além de outras buscas. Sendo afastado nessa quinta-feira, portanto, essa decisão aí judicial. Agora, essa operação, considerada a Operação Tarrafa, como eu havia dito antes, é um equipamento utilizado para a pesca artesanal e alude aí ao tipo de benefício que, com o objetivo aí que essa organização criminosa tinha, que era lançar a tarrafa e rastrar o dinheiro do contribuinte. Não é do governo, não. É dinheiro do contribuinte. Portanto, está aí essa grande operação da Polícia Federal. Eu vou falar agora para você aqui da Agência Nacional de Saúde. Os planos de saúde agora estão na mira. é o seguinte, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, suspendeu ontem a venda de pelo menos 12 planos de saúde por causa das reclamações dos consumidores. A medida faz parte aí de um monitoramento pela Agência Reguladora, que atinge aí pelo menos 6 operadoras. Concluindo aí, das unidades da Unimed, Oral Classe, Saúde Sim e Juntos, os planos têm cerca de 83 mil beneficiários. A proibição temporária começa a valer a partir da próxima terça-feira de 22 e a comercialização de novos clientes pode voltar nessas operadoras se elas apresentarem a melhoria na cobertura assistencial. Segundo o órgão, ao todo, a Agência Nacional de Saúde analisou mais de 33 mil reclamações relacionadas ao plano de saúde, entre o mês de outubro e o mês de dezembro do ano passado. Portanto, está aí essa medida agora. Se alguém, nesses dias, oferecer para você um plano de saúde, cuidado, porque a partir de terça-feira, dia 22, estarão suspensos aí pelo menos 12 planos de saúde aqui no Brasil, segundo a Agência Nacional da Saúde. Hoje, o Ministério Russo das Finanças disse hoje, nessa quinta-feira, que pagou juros dos dois títulos estrangeiros em meio aos rumores aí que o país pudesse estar aí num déficit e receber mais sanções orientais. Você vai ver na nossa reportagem. Moscou pagou os juros da dívida estrangeira e evitou o default que pode ocorrer devido às fortes sanções ocidentais contra a invasão da Ucrânia. O termo significa o descumprimento de qualquer cláusula de um contrato relacionado com credor e devedor. De acordo com o Ministério Russo das Finanças, os juros de dois títulos estrangeiros foram pagos. Em comunicado, a pasta disse que a ordem de pagamento para o reembolso dos juros dos títulos, com um valor total de 117 milhões e 200 mil dólares, foi executada. O Ministério acrescentou que os fundos foram enviados para um banco estrangeiro em 14 de março. Moscou tinha até 16 de março para pagar os 117 milhões, o primeiro de uma série de pagamentos com vencimento em março e abril. Parte das reservas russas no exterior, cerca de 300 bilhões de dólares, está congelada devido às sanções ocidentais pela guerra na Ucrânia. As sanções também paralisaram parte dos sistemas bancários e financeiros do país e derrubaram o roubo. Portanto, está aí essa dívida que foi paga e os juros. A Rússia, claro que a Rússia não é a tão poderosa. Ela foi lá com medo de mais sanções e já pagou os juros. Veja a seguir. Polícia de Carinhanha prende mãe e filho suspeitos aí de extorsão. A escolha da caixa d'água leva em conta muitos fatores. Aqui na Fibra Max você encontra caixas d'água de 300 a 25 mil litros. O método de decisão ideal é através de uma conta que multiplica o número de moradores da casa por uma estimativa de uso diário de água por pessoa. Essa conta também considera o número de dias da semana. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 110 litros de água por dia para atender as necessidades de consumo e higiene. Viu? Agora faça sua escolha e venha conversar com a Fibra Max. 77 9 9198 0523 Entregamos para todo o Brasil. BR-122 a 7 quilômetros de Pindari. Fibra Max. O máximo em fibras. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. BBS DB Com grande experiência de mercado no agronegócio, a Agro Shopping Pindai tem produtos confiáveis. Fornecemos os principais produtos e tecnologias nacionais e internacionais. Com mais de 3 mil itens disponíveis, fornecendo uma gama completa de produtos para irrigação, estufas, adubagem, fertilização, silagem, lonas para proteção geral de sua colheita e armazenagem de grãos. Rações, acessórios pet, jardinagem. Mantenha seu rebanho saudável e protegido. A Agro Shopping em Pindai tem produtos veterinários. Disca entrega 77 9 9198 0523. A Agro Shopping em Pindai, a parceira de quem planta e cria. Responsável, doutor Maxoelio Aranha. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. Me ligo por aqui, me ligo na melhor. BBS DB Estou de volta com o STB News e uma informação que chegou aqui para a gente. Os sites russos do governo foram atacados por um grande ataque cibernético, segundo informações das agências internacionais. Mas, pelo menos, uma boa notícia. A partir do momento que atacam o Vladimir Putin, pelo menos já vai sentir um pouquinho, vai parar de atacar a Ucrânia. Agora, voltando aqui para o STB News, é o seguinte. A polícia lá de Carinhanha fez um brilhante trabalho. Você está vendo aqui a foto do carro da polícia. E, ao seguinte, a polícia lá de Carinhanha recebeu informações de que alguém estava sendo, pelo menos, tentando ser extorquido. Trata-se de uma senhora que perdeu o seu celular. E, enfim, a pessoa que estava com o celular da vítima, começa a ligar para ela e para o esposo. Eles foram lá, tiraram o chip do celular, colocaram outro chip, deram um jeito de desbloquear, porque o celular tinha senha, um iPhone. E esse iPhone é um aparelho muito caro, para quem conhece, sabe que o iPhone é um aparelho bem caro. E, de repente, mãe e filho foram presos por isso. Começaram a ligar para o esposo da vítima. Olha, nós estamos com o celular e para a gente devolver, queremos a importância de R$ 400. Ah, é, tá beleza, então tá certo, está com o celular, tô, tá aqui e vamos devolver, mas queremos R$ 400. O nome disso é um crime de extorsão. Primeiro, a dona do celular não autorizou ninguém a invadir o celular que tem coisas privadas. Outra coisa, simplesmente a pessoa poderia só entrar em contato, olha, eu encontrei um celular e vi que é seu, eu vou entregar. Agora, se o dono ou a dona quiser dar um agrado, seria interessante, mas pedir R$ 400 para devolver o celular, extorsão, e a polícia não informou quais foram os métodos usados para chegar aos criminosos. E eu dou parabéns à polícia, e é bom mesmo que não informem, porque senão a malandragem vai ficar esperta. Polícia militar, parabéns, aqui da Bahia, de Carinhanha, parabéns pela ação. Prendeu aí agora mãe e filho que vão responder na justiça por esse celular que eles estavam tentando devolver através de receber R$ 400. O nome disso é o crime de extorsão e agora deverá responder para a justiça. Outras informações você vai ter aqui no site da TVSTB e o nosso jornal estará na íntegra, lá no YouTube e no Facebook também, a produção está me informando. Tá bom? Que você tenha um excelente final de tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri